João Peixoto, do DC, teve 23.951 votos. Bruno Dauaire, do PRP, 24.800. Jair Bittencourt, do PP, 32.656. Eles foram reeleitos. Já Gil Viana, do PSL, teve 28.636 votos. Ele era suplente na legislatura passada e foi eleito. Assim como Rodrigo Bacelar, do SD, que teve 26.135 votos. Já pela Câmara dos Deputados, Campos elegeu quatro nomes para Brasília. Foram eleitos no domingo Chico D'Ângelo, do PDT, com 26.417 votos, Clarissa Garotinho, do PRÓIS, com 35.131 votos, Felício Laterça, do PSL, com 47.065 votos e Vladimir Garotinho, do PRP, com 39.398 votos.